E um dia se atreveu a olhar pro alto Tinha um céu mas não era azul No cansaço de tentar quis desistir Sem coragem eu não sei Tenta achar que não é assunto tão mal Exercita a paciência Bota os pulsos pro final Saída de emergência Tenta achar que não é assunto mal Exercita a paciência Bota os pulsos pro final Saída de emergência E um dia decidiu Que esteve minha Só mais um vale duas minhas horizontais Sem a menor pressa Calculadamente Depois do erro a redenção Tenta achar que não é assunto mal Exercita a paciência Bota os pulsos pro final Saída de emergência Tenta achar que não é assunto mal Exercita a paciência Bota os pulsos pro final Saída de emergência Tenta achar que não é assunto mal Saída de emergência Tenta achar que não é assunto mal Exercita a paciência Exercita a paciência Exercita a paciência Bota os pulsos pro final A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.